O flash está de volta! Eu vou fazer um vídeo com uma temática de The Flash, cara, e vou ter que botar algumas coisas no sobre-event que faça ele fazer ações um pouco mais rápido, certo? Então eu botei três perquezinhas aqui desse combo, provavelmente deve estar aparecendo na thumbnail, talvez, não sei se eu vou fazer mistério na thumbnail ou não, certo? Pra gente usar junto com o super-ar aí, vamos ver se os Killers conseguem alcançar a gente, se conseguem pegar de fato, mano. Então eu vou falar rapidamente dos três perquezinhos aqui. O quarto ali eu botei mais como uma precaução e tudo mais, né, porque Killers tá meio meme atualmente no DBD, então todos eles estão precisando ter que tunelar o máximo possível. Então eu botei ali só pra uma precaução mesmo, pra gente conseguir pelo menos tentar sair vivo na partida, correto? Então vou falar das três perquezinhos pra vocês, não se esquece de deixar o like embaixo se possível, o comentário. Comentem aí ideias de vídeo, pessoal, vocês também são muito bem-vindos com ideias de vídeo. Killers, sobreviventes também, qualquer coisa aí, dependendo da temática do vídeo, da ideia, posso até dar uma melhorada. E um salve especial pro pessoal aí que recomendou a ideia do vídeo, perfeito? Bom, então vamos lá pra explicação de perc, segue na link da descrição aí do Instagram, se eu não me engano, da Twitch também, tá, pessoal? Um grande abraço e vamos ter os percs. O primeiro perc que eu tô levando aqui é o frio na espinha. Muita gente utiliza esse perc pra counterar Killers Stealth, né, pra não tomar susto deles e tudo mais, porque esse perc ele sempre acende e apaga. Sempre que ele tiver aceso, significa que o Killer tá olhando na tua direção e muito provavelmente ele tá vindo pra cima de você. Então muita gente utiliza esse perc mais pra counterar Killers Stealth, Ghostface, né, e tudo mais. Porém, o pessoal um pouco mais experiente utiliza justamente por aquilo ali, ó. Quando o frio na espinha estiver aceso, ou seja, o Killer olhando pra você, a gente ganha 6% de benefício, né, nas ações de reparo, sabotagem, cura, desengancho, pulo, que é o principal que o pessoal utiliza esse perc, né, pra pular a janela mais rápido, 6% mais rápido e outras coisas, correto? Então já utilizando gatinha, a gente já vai combar aqui com resiliência, que quando a gente estiver machucado, a gente ganha 9% de bônus ali ao reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, que é o principal que a gente utiliza aqui, purificar totens, abrir portões e saída e tudo mais, 9%. Então a gente já tem aqui um combinho de 6%, mais 9%, e já vai pular a janela muito mais rápido no Fast Vault. E, obviamente, o cara desse vídeo, o perc novo, que veio com o novo sobrevivente Jonathan Vasquez ali, eu chamo ele de Jonathan Vasquez, mano, né, que simplesmente quando a gente toma o primeiro hit do Killer e fica machucado, a gente ganha ali, basicamente, um Sprint Burst por 2 segundos e a gente ganha 40 segundos de resolução. Mano, a gente pega muita distância com esse perc do Killer, mas muita distância, mano. E botei o quarto perc aqui, que é o ataque decisivo, só pra gente, né, não ser tunelado e já sair muito rápido do jogo, dependendo do Killer aí, se ele só te focar e tudo mais, né. Então eu botei aqui ele mais por precaução, beleza? Não vou ficar explicando muito o ataque decisivo aí, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, correto? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like pro seu comentário, que ajuda demais, comenta aí ideias de vídeo, sempre muito bem-vindo os comentários de vocês aí no canal, beleza, pessoal? Caso vocês queiram me chamar aí mais de mano lá no Instagram, segue lá, arroba gigão ponto underline, tá? Grande abraço e fiquem com o vídeo, tamo junto. Eu não tenho certeza. Escola primária de Midwich. O mapinha é complicado, na minha opinião. Vamos ver se tem Rin. Na verdade nem consegui ver, né, já veio um skill check logo na minha boca já. Não tem. Ok, mais um Doctor. Deu sorte, mano, esse mapa é bom pra ele. Ah! 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 E aí, eu tomei no meu kill mesmo. Ativou a perk. Vamos pegar um Sprint Burst aqui. Nossa, foi tão rápido que eu até passei do negócio. Ele ainda tá atrás de mim? Tá. Não. Ah! 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 Você dropa rápido. Ok. Quebra. Quebra! Quebra essa pallet, cara! Não! Quebra essa pallet, seu maníaco! Vou trocar de looping, cara. Caralho, que bicho maníaco, cara! Ai, velho, mais um pouquinho. Chegava nessa pallet. Tomou dois geradores, talvez três, cara. Talvez três. Ele tá de agitation, mano. O pessoal tá usando agitation... Três geradores, só Chase. O pessoal tá usando agitation pra poder utilizar o perk dos ganchos, né? Chegar nos ganchos... ...específicos. Ele vai voltar em mim. Bem óbvio. Bora, mano. Brincar mais um pouquinho. Eu, Tuto e eu. Não, ele não quer. Ah! Não, ele não quer. Vou ter que sair dessa primeiro. Droga. Aqui. Ok, ele tá vindo aqui. Poppy? Deixa eu ver. Não. Ok. Um, dois, três. Um, dois, três. Que mentira, hein, velho. Mas vamos ativar o The Flash aqui, então. Valeu, meu parceiro. Um abraço. Um beijo e um queijo. Já vamos aqui, ó. Brawl. Achou a mina, velho. Ok. Vou ter que sair dessa. Tem como, mano. Build The Flash, o cara não pega. E olha que esse é um mapa bom pra Doctor, hein. Bora, 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 bora. Sai. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Faz. Faz. Faz o Gen. Faz o Gen. Não larga ele. Faz vocês dois isso. Faz vocês dois aí que eu vou tentar pegar o outro Gen. Droga. Tá, ele tá atrás da mina. Ele me viu. Mas eu acho que ele vai continuar nela. Eu vou voltar pra aquele gerador lá, velho. Tentar pegar aquele Gen de novo. Tava bem avançado. Ele não tem Pop, então creio que ainda tem. É bem avançado ainda. É, nem tanto. Nossa. 10%. Vou tentar salvar esse cara. Já salvaram. Boa, nice. Vou botar pra Gen. Cara, a minha primeira Chase poupou 3 geradores muito rápido. Agora o pessoal simplesmente não consegue mais fazer o Gen. Faltar só 2. Tá, ele tá vindo em mim aqui de novo. Ou não. Desce. Vamos ver. Toma essa facada. Me larga. Ela disse. Ok. Tem que terminar esse Gen aqui, mano. Bora. Tem que terminar esse Gen aqui, mano. Bora. Tá. Vou fazer Body Black. Vou fazer Body Black. Vou fazer Body Black. Ah, mano, tentei. Tentei ajudar, tentei ajudar. Tem que sair dessa de novo, velho. Boa, meus garotos. Linda. Terminaram ali. Então rushem esse portão aqui, ó. Se a mina cair, ela morre. Não se preocupem com ela mais. Ela vai dar a vida dela pra segurar esses portões pra nós aí. Boa. Meu magic kit ainda deu pra curar o último estado de vida. Nice. Maravilha, velho. Consegui mostrar tudo que eu queria nesse vídeo, menos DS. Mas DS era mais por precaução mesmo. A build se formava em cima do gatinho e do resilience. Onde é que ela tá, velho? Dá pra fazer um body block pra ela. Ai, onde é que ela caiu? Hum... Ai... Como diria a sua da sua? Me cura aqui, me cura aqui Sai, 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 sai Ah, mano, não vai dar Bom, eu vou vazar porque vai que ele tenha Blood Warden Se ele tiver Blood Warden, aí ferraria tudo, tá ligado? Então, já que é a última da mina, ele vai enganchar ela Tentamos, tentamos, velho Unbreakable pra ela ali, talvez desse bom GG, 3 escapes Build the Flash, mano Fomos Hulkado uma vez só E ainda porque eu não consegui chegar naquela pallet Mas ele tomou 3G na Chase, hein, velho Tentamos, velho Tang, terná, 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 terná Tensamos, velho